Amor, por favor, vê se você me entende Não quero mais nada além de um pente envolvente É que eu fiquei tempo demais preso no relacionamento Liberdade cantou, liberdade cantou E agora não tô me envolvendo, é só brau Só marcha, só pica nas gatas Tô de volta na putaria Elas que é cachorra, dá que é só brau Só marcha, só pica nas gatas Tô de volta nessa porra tão velha Jogando a rabada, é só brau Só marcha, só pica nas gatas Tô de volta na putaria Elas que é cachorra, dá que é só brau Só marcha, só pica nas gatas Tô de volta nessa porra tão velha Jogando a rabada Amor, por favor, vê se você me entende Não quero mais nada além de um pente envolvente É que eu fiquei tempo demais preso no relacionamento Liberdade cantou, liberdade cantou E agora não tô me envolvendo, é só brau Só marcha, só pica nas gatas Tô de volta na putaria Elas que é cachorra, dá que é só brau Só marcha, só pica nas gatas Tô de volta nessa porra tão velha Jogando a rabada, é só brau Só marcha, só pica nas gatas Tô de volta na putaria Elas que é cachorra, dá que é só brau Só marcha, só pica nas gatas Tô de volta nessa porra tão velha Jogando a rabada Jogando a rabada Jogando a rabada Só pica nas gatas Tô de volta nessa porra tão velha Jogando a rabada É só brau, só marcha Só pica nas gatas Tô de volta na putaria